Oi pessoal, hoje eu comprei essa cartinha que eu abri e que eu comprei isso lá. Esse aqui é o ativador. Esse aqui é o glitter, que eu achei lindo. O pincel para misturar. E essas duas tintas, essa é yellow e essa é blue. Tem esse tubinho de cola e mais esse tubinho de cola. Tem dois tubinhos. Então agora eu vou falar para a minha mãe fazer essa papo e vai fazer a slide. Vamos lá. Olha, o primeiro passo, despeje o conteúdo de um tubo de cola no potinho. Você vai despejar essa cola inteira no potinho. Mãe, deixa a mãe abrir. Agora eu vou colocar a cola. Mãe, deixa o água. É? É. Coloca tudo. É. Vai, gol. Minha pintura é muito grande. Coloca tudo. Terminou? Minha pintura. Agora adicione um pote de tinta guache da cor escolhida. Você vai escolher azul ou amarelo? Azul. Então abre e coloca a tinta aí. Mãe, se eu botar em pote eu não vou colocar aqui no marido. A ver? A mamãe vai te falar. Coloca a tinta toda aí. Toda? Uhum. Tubinho inteiro. Tá bom, por enquanto. Depois vai pôr mais. Deixa ele aí no prontinho. Tá bom. Agora pega o palitinho pra mexer. Mexa a mão. Mexa bastante até a cor ficar uniforme. uniforme. Hoje eu tenho a ver minha líquida. Eu estou fazendo aventura do eu acho que tá bom, olha. Agora o próximo passo é colocar o glitter. abro a tinta aqui, se eu não vai cair tudo. Não, pode pôr mais, né? Agora tem que mexer. Agora tem que mexer. Vem. Tá sumindo, né? Tá sumindo, né? Você vai querer pôr mais ou vai querer ir pro próximo passo? Próximo passo. Então agora é hora de ativar a slime. você vai pegar o ativador, aí tem que pingar vinte gotinhas. É igual a mamãe da remédio pra você e pra Manuela, vai cair vinte gotinhas. Você deu o conto de abrir? Não. Deixa eu te ajudar. Minha mão tá toda distinta. Toda distinta, né? É. Uma. Já foi duas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. É sete? Uhum. Continua. Vai, continua. Nove. Seis. Onze. Onze. Vai. Doze. Doze. Treze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Vai. Conta. Dezessete. Dezessete. Dezoito. Dezoito. Dezenove. Dezenove. E agora? Vinte. Vinte. Pronto. Agora mexe. Mexe, 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 mexe. Mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. Mexe. Já tá ficando. Isso. Vai mexendo. Só puxar o seu. A flor do aventureiro azul. Será que o copo é dançado? Será que o copo é dançado? Será que o copo é dançado? Tá rolando. Não. Só fica na ponta. Agora... Você acha que precisa pôr mais? Então põe mais. Vai pôr mais algumas gotinhas. De pouquinho. Um pouquinho até... Isso. Pronto. Isso. Agora eu vou misturar. Está muito com o ativador. Está bem aqui. O ativador também pode ser... É... Chamar de ativar. É. É. Não, pessoal. Está ficando inconsistente. Está ficando inconsistente. Olha. Olha. Será que vai ficar muito, pessoal? Está ficando inconsistente. Mamãe, me dá as instruções aí para eles. Mostrar? Dá para fazer várias coisas. Bichinho, ovelhinho... Ovelhinho, não. Dá para fazer... Sabe o quê, mamãe? Tem quantia amarela? Dá para fugir aqui. Eu vou tirar para o slime. Pessoal, já está pronta. Vamos para o próximo passo, então? Mexe a mão. Mexe mais um pouquinho aí. Ó, o próximo passo é hora de sujar as mãos. Pegue a slime, mexa, estica e puxa até que ela desgrude completamente das mãos. Ó, mamãe. O que mais que eu coloco? Coloca aí no chão. Aqui? É. Coloca em cima da caixinha. Isso. Você tá louco? Não, mamãe. Tá com a mão. Olha. Deixa eu suar a minha lequeira. Tem que mexer até ela desgrudar da mão. Vai mexendo, mexendo. Vai mexendo. Não sai da minha mão. Tem que fazer uma bola. Para descuridar. Para descuridar. Não sai da sua leite. Olha que é chica no monte. Qual é a sua leite? Olha. Foi que a barna, ruína, ruína, ruína e ruína. Não sai da sua leite. Pessoal, mas eu venho. A chica é... Ai, do lado está feitando Minha mão está toda assim, eu não vou poder pegar na rua Mas pelo menos eu vou fazer as pratas do meu pai Ó pessoal, quando está andando Estou muito cruzei O meu mãe está segurando Olha pessoal Como está legal Ela está meio achatada E um cachecão Olha Agora sim Deu pontinho Eu sei E salvei Belém Aqui Sabia a pessoa que eu só fiz um celular no shopping Mas ela estava no sal Aí eu não dei, foi anos atrás Isso não demorou muito não Não O dia que minha mãe É achatou o celular Ela falou Ela falou que vai levar para fazer Mas ela já levou Mãe Mãe Não vai não Que bagunça Claro Então vai o negro vento Tá ligado Tô aqui no chão É assim que sai tudo na minha mão né Até minha unha tá suja tem não minha filha olha filha tá fazendo olha o barulho pessoal um estica estica sabia que toda criança quando compra slime mamãe elas tem que fazer clique porque tipo a Maria que fala pra ela pode fazer clique tipo alguma criança que vê um pronto e não é pronto elas já aprovam faz assim aí ela espere pra mim mamãe compra pra mim aí ela faz assim vou escrever pessoal esse foi o vídeo de Zaline ela esticou dê um clique e espero que vocês dê muito like inscreve no canal beijos tchau 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 Tchau.